Música Invoquei ao Senhor Rei dos Reis, grande Deus Em vida ajena, siga valor De mim nos atestou Minhas mãos pra batalhar E vezes pra vencer a luz Cristo é o Senhor Rei é o Senhor Cristo é o Senhor Ele é o Senhor Tirou-me E das muitas águas Ele trouxe no mar Jeremio Filho 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. E por favor Deus saiu, que acabe a atenção E por que Deus saiu, que Deus saiu, que Deus saiu, que Deus saiu E a terra se apagou, não importa a resposta, e a tua impressão E tente de ser calum, que Deus saiu E o Senhor, rei é o Senhor E o Senhor, rei é o Senhor Entre os teus e a terra que abalou E o ngonza a ressourir a conta a passada E deixou antes de ser amor E o Senhor, rei é o Senhor 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 Isso é, isso é o Senhor Ele é o Senhor Isso é o Senhor Isso é Ele é o Senhor Isso é Ele é o Senhor da corriga Isso é o Senhor 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh